O Sibutran 2 realmente funciona pra emagrecer? Será que é tudo isso que estão falando? Será que tem contraindicação? Como fazer o uso correto aí do Sibutran 2? Onde conseguir o Sibutran 2 original? Bom, gente, me chamo Célia. Se você tá nesse vídeo aqui querendo saber mais sobre esse suplemento Sibutran 2, tá? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te trazer excelentes notícias, ótimas dicas sobre esse produto. É um vídeo curto, mas com certeza vai te ajudar. E também tem uma notícia excelente aqui nesse vídeo pra você, tá? Sobre esse produto aí, o Sibutran 2. Gente, o Sibutran 2 é um suplemento emagrecedor natural, tá? É um produto feito aí de ingredientes 100% naturais. Então, uma dúvida que as pessoas têm, se ele tem contraindicação. Não tem, então você pode tomar tranquilamente, tá? Eu já vou falar os ingredientes desse produto. Então, você pode tomar sem medo, tá? Apenas se você for gestante ou lactante, se você também tiver alergia a crustáceos, tá? Frutos do mar. Então, você deve evitar esse suplemento, tá? Porque ele tem na sua composição aí esses ingredientes, tá bom? Então, um suplemento que vai te ajudar aí a acelerar o metabolismo, tá bom? E vai te ajudar a queimar gordura de uma forma rápida, de uma forma eficaz. E aí, muitas pessoas perguntam, assim, por que que algumas pessoas têm resultados e outras não? Eu fui ver na página de vendas, né? Na página do produto, lá no site oficial. Aliás, eu até deixei o site aqui pra você, pra te ajudar, tá bom? Pra você ter cuidado pra não tá comprando esse produto em sites de terceiros aí na internet, qualquer outro site. Porque você não tem a garantia de ser o produto original, tá? Além do mais, você vai deixar seus dados em sites aí que você não conhece, sites maldosos, que pode, talvez, te trazer algum prejuízo depois. Então, esse site que eu deixei aqui na descrição do vídeo é o Garanto, tá? É o site oficial, o site do produto, e lá você vai conferir várias informações e ali tem os depoimentos de pessoas, né? Então, tem gente ali, mulheres, né, que perderam 5 quilos, 15, 20 quilos. O que que acontece? Às vezes a pessoa vai comprar suplemento, né, e compra em sites de terceiros. Se você for pesquisar no Google, por exemplo, você vai ver vários sites, né, oferecendo esses produtos, né? E daí você não tem a garantia de estar comprando o produto original, tá bom? Então, vá direto ao site oficial do fabricante. É esse site que eu já deixei aqui na descrição do vídeo pra te ajudar, tá bom? Todos os meus produtos, suplementos, eu compro também, eu compro sempre no site oficial. É só colocar o seu e-mail de compra, colocar o seu endereço certinho, que você vai receber seu produto. E o produto original diretamente do fabricante, tá bom? Então, esse é um dos segredos pra você obter resultado com esse suplemento, tá? Outra coisa, pessoal, Sibutran 2, duas cápsulas por dia, tá? Duas cápsulas por dia, sem pular o tratamento, uma cápsula antes do almoço, uma antes do jantar, tá bom? Tome aí com bastante água. Outra coisa, o tratamento mínimo recomendado aí por especialistas é de pelo menos três meses de tratamento, três meses de uso pra o seu organismo trabalhar em conjunto com a fórmula e te trazer melhores resultados, tá? Um dos principais aí benefícios aí, dos mais importantes desse suplemento Sibutran 2, que é um diferencial, é que ele forma uma espécie de gelatina que funciona aí como um imã no seu organismo, tá bom? Que através das fibras vai sugar o excesso de gordura do seu organismo e eliminar aí através das fezes e da urina. Então, é um processo bem, assim, sensacional, né? Que traz ótimos resultados, tá bom? Esse suplemento, gente, os principais ingredientes dele são a espirulina, o cromo, o psyllium, tá? O guaraná, o psyllium, por exemplo, ele é um ingrediente que ele vai funcionar aí, trabalhar no seu corpo, tá? Ajudando aí no combate da glicemia, tá? Ajudando aí a controlar a glicemia, tá bom? Então, o excesso de açúcar que você ingere nos alimentos, tá bom? Esse ingrediente, o psyllium, ele vai ajudar aí pra que o seu organismo, ele não absorva esse excesso de açúcar. E isso vai te ajudar no processo de emagrecimento também. Deixei o link aí na descrição, gente. Lá no site oficial tá uma promoção maravilhosa no momento, tá? Eu vi ali que tem kits promocionais que estão abaixo da metade, menos que a metade do preço, tá? Do preço normal desse produto. Então, nesses links que eu deixei aqui na descrição, nesse momento aqui, né? Que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Final de ano aqui, daqui a pouco começa o verão, né? Muita gente querendo emagrecer, então eles fizeram uma promoção bem legal aí, tá? E então, pra você que realmente quer emagrecer, sem dietas malucas, sem passar fome, tá bom? Ele vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, vai ajudar a acabar com a retenção de líquido, vai ajudar a acabar com a inflamação do seu corpo e vai te ajudar nesse processo realmente de emagrecimento. Então, apenas tome alguns cuidados aí, tá bom? Não ficar abusando também de doces, de frituras, refrigerantes, que a gente sabe que só inflamam o seu corpo, né? Causam problemas. Então, procure ter uma alimentação mais adequada e também fazer uma caminhada três vezes por semana, já ajuda. Se puder, todos os dias, melhor ainda. E é isso, tá bom, pessoal? É isso, Sibutran 2, suplemento natural, suplemento pra quem quer realmente emagrecer, sem passar fome e de forma eficaz. Espero que tenha gostado, deixa um like pra nós e até mais! Tchau, tchau! O que é isso?